Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha completa desse duo aqui, ó, da Scala, ó, shampoo e condicionador. Essa daqui, gente, ele é de caju e eu comprei ele pra me testar, que eu fiquei apaixonada, doida pra testar e, gente, não resisti, eu tive que trazer pra casa. Eu já, dessa linha aqui, que é de Scala Brasil, eu já testei o de maracujá e eu gostei muito, 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 muito mesmo, tanto o shampoo, tanto a máscara, sabe, eu gostei demais. E quando eu vi esse daqui eu fiquei doida, porque me chamou atenção porque ele é de reconstrução do cerrado, tá? Então, assim, tô simplesmente apaixonada. Eu comprei ele no mercado e eu não lembro o valor dele, mas eu acho que os dois aqui, o kitzinho, foi menos de 20 reais, tá? Foi barato, não foi caro. Ele vem assim, ó, dentro da caixinha, porque é o duzinho mesmo, né? E, bom, aqui fala o seguinte, que a linha da Scala Brasil, reconstrução do cerrado, caju e murumuru, acelera na reconstrução, dando alto poder de penetração na fibra capilar, diminuindo a porosidade dos fios. O murumuru é 100% brasileiro, extraído do óleo da semente de uma palmeira espinhosa de até 100 metros de altura, fruto verde, amarelo ou avermelhado quando maduro, tá? Etapa do cronograma. A família do caju, a família caju e murumuru, se enquadra nas fases de nutrição e reconstrução. Uma linha nutri-reconstrutora. Nutrição para os fios ressecados com pontas secas. Essa etapa envolve os lipídios, dando movimento e alinhamento aos fios. Reconstrução para os fios fragilizados, danificados, emborrachados e quebradiço. Divido a química. Então, isso me chamou muita atenção, porque como eu tenho Botox no cabelo, né? É uma química. Eu faço reconstrução assim, quando eu lembro, gente, confesso. Meu cabelo, ele é mais de nutrição. Então, eu tenho que fazer reconstrução. Então, como eu nunca faço direito reconstrução, vou comprar esse kitzinho aqui, tá? Bom, vamos começar a falar da embalagem dele, né? Que eu sempre mostro para vocês a embalagem dele aqui. Bom, o shampoo tem essa embalagem cinzinha aqui. É um laranjinha mais clarinho, que dá para você ver ali o produto aqui, tá? Aqui fala, né? Que ele é resistente e brilho. Ele é resistência e brilho. O shampoo é sem sal e tem 325 ml, tá? Bom, o shampoo, ele é bem liquidozinho. Ele é transparente e ele não é brilhoso, né? Não é aquele shampoo hidratante, tá? O condicionador, ele já é no laranja mais escuro, que não dá para ver muito bem o produto lá dentro. O shampoo, ele é liberado, tá? E também tem a mesma quantidade, que é de 325 ml. O condicionador, ele já tem, ele já é branquinho, branquinho. Também não tem aqueles brilhozinhos de condicionador, tipo, hidratante, tá? E ele rende bastante também, tá? Faz uma espuma, assim, maravilhosa. E sério, vamos falar do cheiro, gente. Que cheiro maravilhoso. Fica um cheiro no seu cabelo muito gostoso. E também, sem falar também, que vai analando ali para o banheiro afora, entendeu? Então, eu gostei bastante, tá? Bom, a primeira vez que eu apliquei o shampoo, que eu usei essa linha aqui, toda vez que eu uso direto agora, eu senti o meu cabelo super reconstruído, gente. Sério. Ele não ressecou o meu cabelo. Igual eu tenho um pouquinho ainda de luzes, né? Uns 4 dedos mais ou menos de luzes na ponta do meu cabelo, que ela vive ressecada. E eu não tenho coragem de cortar. Então, eu tento sempre cortar ali só as pontinhas, sabe? Mas eu não tiro tudo de uma vez das luzes. Tô sempre hidratando. E também gosto de aplicar bastante ali, óleosinhos para as pontas, sabe? Para deixar a pontinha ali mesmo ressecada, bem hidratada. E com esse shampoo, eu senti que não ressecou o meu cabelo. Limpou muito o meu couro cabeludo, assim, muito mesmo. Eu gostei bastante. Você sente uma refrescância no seu couro cabeludo, sabe? Quando você tá usando o shampoo. E nas pontas também, ele não ressecou as minhas pontas. O condicionador, ele ajudou bastante a hidratar e nutrir essas minhas pontas ressecadas. E, gente, sério. Eu senti o meu cabelo super desmaiado quando eu usei. Até mesmo o shampoo. Eu senti super desmaiado quando eu enxaguei, sabe? Eu gostei bastante do resultado que ele deixou no meu cabelo. Ficou super hidratado, nutrido, reconstruído. Deixou, assim, ele bem alinhado também. Eu reparei isso. E sem falar também do cheiro, que fica no cabelo bem gostoso. E deixou um brilho muito top no meu cabelo, tá? Eu gostei bastante, gente. Sério, eu tô curiosa. Agora eu quero testar a máscara desse kitzinho aqui pra me ver se é isso tudo. Porque só o condicionador e o shampoo já me chamou muita atenção. Eu gostei muito. Se você testou já dessa linha aqui de caju com murumuru, deixem nos comentários, tá? Vou adorar saber a opinião de vocês. Mas eu estou simplesmente apaixonada. Super recomendo. E sem falar também que eu gostei muito. Porque eu comprei nessas caixinhas e veio tudo explicadinho aqui atrás, sabe? Eu gostei demais. E sem falar que vocês sabem, né? Eu sou apaixonada pela Scala, né? É um produto 100% vegano. Não testem animais. Então eu gosto demais. Vocês sabem disso, né? Quando eu comprar a máscara, eu achar e comprar, eu trago a resenha pra vocês, tá bom? Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!